O que foi que levou a senhora a começar a praticar yoga? Porque eu era muito doente, tinha problemas de artrite, isso aos 40 anos, viu? Tinha problemas de artrite, artrose, infecção urinária, lordose, cipose. E hoje é aos 90, como é que a senhora se sente? Eu me sinto bem, porque eu sou administradora das minhas mazelas. É, porque yoga melhora muito, né? Se a gente sente uma dor, faz o exercício, respira, porque a respiração diafragmática é muito importante. Depois, o relaxamento também, é muito importante o relaxamento. A meditação também. Quando você medita, você vai ter sempre mais saúde, mais calma, mais tranquilidade, mais harmonia. Vai aceitar as pessoas como são, vai respeitar as pessoas e procurar compreender também. E se puder ajudar, ajudar, quer dizer, a gente pode ajudar até com os nossos pensamentos, com as nossas orações, com as nossas meditações. Nós podemos ajudar muitas pessoas. E o mundo seria muito melhor se todas as pessoas meditassem e pensassem sempre no mundo melhor. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto